Morreu ontem à tarde no Rio de Janeiro o bebê de 10 meses que estava internado por causa de um grave ferimento na cabeça. Ele estava no colo da mãe, dentro do carro, quando foi atingido por uma espécie de dardo, usado para aplicar gesso em obras. A mãe disse que tinha ouvido o estalo no vidro do carro e depois viu o ferimento no bebê. Ninguém foi encontrado na obra, que fica perto do local onde a criança foi atingida.